C. Vila Nova, o gostosão e sedutor Meu avião é de última geração, pilota ele é a maior sensação Meu avião é uma linda mulher, eu vou pilotar e mostrar como é que é Meu avião é uma linda mulher, eu vou pilotar e mostrar como é que é Decola aviãozão, decola aviãozão, vai subindo e empinando o traseirão Decola aviãozão, decola aviãozão, vai subindo e empinando o traseirão O avião está voando, o avião está no ar, onde será que ele vai pousar? O avião está voando, o avião está no ar, onde será que ele vai pousar? Pois aviãozão, pois aviãozão, todo mundo quer ver você no chão Pois aviãozão, pois aviãozão, todo mundo quer ver você no chão Pois aviãozão, pois aviãozão, porque meu corpo é um campo de avião Pois aviãozão, pois aviãozão, porque meu corpo é um campo de avião Meu avião é de última geração, pilotar ele é a maior sensação Meu avião é uma linda mulher, eu vou pilotar e mostrar como é que é Meu avião é uma linda mulher, eu vou pilotar e mostrar como é que é Decola aviãozão, decola aviãozão, vai subindo em fina no traseirão O avião está voando, o avião está no ar, onde será que ele vai pousar? O avião está voando, o avião está no ar, onde será que ele vai pousar? Pousa aviãozão, pousa aviãozão, todo mundo quer ver você no chão Pousa aviãozão, pousa aviãozão, todo mundo quer ver você no chão Pousa aviãozão, pousa aviãozão, porque meu corpo é um campo de avião Pousa aviãozão, pousa aviãozão, porque meu corpo é um campo de avião Pousa aviãozão, pousa aviãozão, porque meu corpo é um campo de avião Pousa aviãozão, pousa aviãozão, porque meu corpo é um campo de avião Transcrição e Legendas Pedro Negri